Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Então fala aí pessoal, pra mais um vídeo da Master Liga com o Flamengo, Dan! Depois de a gente ter, infelizmente, perdido a Copa do Brasil para o Inter na porrogação, aquele golaço do Guerreiro, Dan! Hoje nós vamos jogar dois jogos da Libertadores, quanto àquele time que eu não sei qual é, e vou ver agora aqui, e quanto ao time que eu não faça mim, que seja, que eu nunca vi esses irmãos nesses times. E fala aí, Dan! Opa, salve, salve, apagada! É, rapaz, realmente eu também não sei, de ficar qual é o... Onde que é o calendário aqui que eu esqueci, Dan? Ah, aqui! É, quanto Monagas, eu acho que é do Uruguai esse time, eu não lembro. E quanto o Atlético River Plate. Eita, rapaz, River Plate! É, aí vai acabar o grupo da Libertadores aqui? E depois, ah não, tem o Brasileirão contra o Atlético, aí depois vem o Returbe contra o River Plate. Sim! Nossa, né, tem muito jogo ainda. Tem muito. É, agora o objetivo agora, depois de ter perdido a Copa do Brasil, é ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Opa! Só que é só isso, só isso, o diretor só quer isso, ó. Ganha a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pra mim. Oh! Só isso, né? É! Se eu fosse tão fácil ganhar assim. Você que se liga aí no VL, detonado diretamente da casa dos caras no estágio Serra Dourada. WTF! Por que que o Serra Dourada é casa do Monongas? Eu faço a mínima ideia. Mas tudo bem, parece que eles estão sem estágio lá no Uruguai, ver o jogo aqui no estágio do Goiás. Não sei porquê, Dan. Olha as torcidas do cara aí, todo bugado. O cara tá flutuando ali, que merda foi aquela? E vamos ver, o cara até bateu num pau ali, falando, vamos lá, vingar dessa merda aí. E vamos ver o que vai acontecer no segundo jogo da Libertadores. Lembrando que no grupo, no primeiro jogo, nós ganhamos de 1 a 0, acho que o melhor é do Atlético Tucumã. Não tô lembrando agora. O editor vai falar pra vocês se é ou não, rapaz. E vamos embora começar a partida aqui na casa do Monongas, que é o Serra Dourada, que não faça a mínima ideia do porquê. E o Flamengo tá com o terceiro uniforme aqui, rapaz. Olha o Gabigol tá vindo com a bola aqui pela esquerda, o Gabigol já perdeu a bola, olha o Cassaviani, Isidoro, Noronha, Bezorra, Aluida, Capi. Uma dúvida, o Dan, que você que tá jogando o PES agora. Tem estádio internacional no PES ou sou nacional? Rapaz, tem alguns estádios licenciados. Porque tipo esse time aqui que tá fazendo jogo no Serra Dourada, não faça a mínima ideia. Exatamente, eu acho que o LMDB é baixo. Só que eu acho que não vai pegar mais, né? Porque já tá ocorrendo a Master Liga, né? Então tem que encaixar o outro patch aí. Sim. Mais atualizado. É, depois posso ver esse. Vamos lá que já tá sete minutos de jogo. Olha o Bessorra com a bola toco pra Capi. Olha, sai now. Noronha. Lançamento pra frente por Kiswan. Olha aí o Árabe. Árabe não, caramba. O Coreano chutou o Diego Alves, mandou pra escanteio. Escanteio para o Monagas. Olha o Noronha pra bater aí, o Noronha, rapaz. É o Noronhão da galera. Tá meia hora pra bater o escanteio, olha o Cruzamento. Meu Deus do céu. Quase que o Monagas mete no fundo da rede, né? Tem que tomar cuidado que esse time aí que é perigo. Tô vendo, ó. Diego Alves mandou pancadão pra frente. Gabigol tenta pegar a bola ali, confusão ali. Cabeçado pro Bessorra. Bessorra para o Kastaviane. Olha, Kim Suan, só nome bonito. Olha, Bessorra. Bessorra tá tentando fazer. Eita, passou no meio de dois. Não entendi merda, mas deu certo pros caras. Olha o Kiswan. Olha o Kiswan na trave. Que que é isso? Olha a pressão dos caras aí. Que pancada na trave, hein? Exatamente. Olha, o Monagas já foi. É, tá bugado. Tá aqui, ó. Tá 48. É aquele pug dos like, lembra? Que o do like não fica, mas se tu for um descendimento de vírus, ele tá. Olha isso. Olha o tirado aí, vendo. Olha o Rodrigo Caio. Tira em cima da linha. Meu Deus do céu. Pega ele, velho. Caraca, velho. Olha o Gabigol pegou a bola. Tocou com o Rascaeta. Rascaeta veio e lançou lá na frente. O Everton Ribeiro, bola não passou pelo zagueirão ali do time ali do Monagas. Estola, irmão, que o Rafinha vai ficar no lugar dele daqui a pouco. Olha, no Ribeiro do Rascaeta. Rascaeta tocou ali. Eita, direita pro Nenrique. Nenrique pro Gabigol. Que jogada sensacional. Olha o Gabigol. Gol do Flamengo. Gabriel Camisa 9 mandou pro fundo da rede. Confira comigo no replay. Depois do toque sensacional de letra do Rascaeta. Bruno Henrique também de letra pro Gabigol. Ele só cortou o cara e mandou pro fundo da rede. Ah, agora dá pra cá. Flamengo 1. Monagas 0. Depois de tomar um sufoco do caramba do time do Monagas. O Flamengo foi lá e fez 1 a 0. É o que eu ia falar. O Flamengo não tá merecendo esse resultado por 1 a 0 não. Porque o Monagas tava melhor na partida. Exatamente. Olha o Everton Ribeiro recomebrou o topo do Gabigol. O Gabigol tá vindo aqui. Pistola, irmão. Tá vindo puto. Passou já por mais um. Olha o Gabigol tá vindo. Pensou. Voltou. Olha o Everton Ribeiro. Goool do Flamengo. Everton Ribeiro. Camisa 7. O mitero da Gabigol. Sub-0 da Gabigol. Mandou pro fundo da rede. Olha o Leandro Castanho. Desesperado. Depois do Gabigol ter pegado a bola. Ele passou por 2. Deixou coca a cara com cara. Ele pensou. Voltou. Voltou pro Everton Ribeiro. Que só deu um piquinho pra lateral. E mandou pro fundo da rede. Ah, agora dá pra cá. Flamengo 2. Monagas 0. É, rapaz. Agora o Flamengo parece que acordou no jogo. Depois do susto com o Rodrigo Caio ali, né? Exatamente. Agora parece que vai engranjar de vez do tipo Flamengo. Olha o Gabigol. Goool do Flamengo. Gabigol, Camisa 9. O Gabriel Ventura no fundo da rede. O Gabigol teve o seu segundo gol. Depois da saída errada aqui do zagueirão. O Gabigol pegou a bola. Cortou o maluco. Jogou pra direita. Pinsou. E chutou lá no cantinho. O goleirão nem chegou perto de pegar essa bola. Ah, agora dá pra cá. Flamengo 3. Monagas 0. Tá saindo um gol atrás do outro do Flamengo. Que merda é essa, Dan? É, rapaz. O negócio aí parece que agora virou passeio do último. Exatamente. Depois do susto que levou, né, rapaz? Exato. Opa. Olha o toque errado aqui. O cara tá pensando que ia fazer lançamento pra frente. O Monor é tira o Leandro Castanjo lá. Olha o toque pra frente. Gabigol matou no peito. Tocou de letra totalmente errado. Eita, a rascoleta recuperou. O zagueiro deu mole. O zagueirão deu mole. Olha, a rascoleta tá vindo. Tá pensando que alguém passa aqui embaixo. Tá passando. Passou. Olha o Bruno Henrique. Espalmou o goleirão e mandou pra escanteio. Escanteio para o time do Flamengo, Dan. Opa, vamos lá. Uma cobrança de escanteio. Pira o nosso Flamengo, hein? Exatamente. O Aventão Ribeiro vai bater aqui. Olha o cruzamento. Eita, goleirão tirou ali de soco. Olha o Aventão Ribeiro matou no peito. Pensou. Que que é isso, Aventão Ribeiro? Que isso aí? Tu tá malucão, mas deu certo. Porque foi outro escanteio que a bola bateu no zagueiro. Que merda foi essa? Olha o cruzamento. Goleirão de novo. Tirou um soco de lá. Olha o Pará tentou fazer alguma coisa. Tiraram a bola dele lá. Olha o contra-ataque Zazan. Eita, Rodrigo Caio bonito na bola tirou, mas a bola ficou com os caras. Olha o Rodrigo Caio que deu to tirado, não conseguiu. Renê, olha a confusão. Um chuque pra frente. Renê recuperou. Olha Zé Rafael. Eu acho que ele entra pro Aventão Ribeiro e termina o primeiro tempo. Flamengo 3. Monaga 0, Dan. É, rapaz. Eu acho que aquela ressaca que tava lá, tinha lá, acabou. Depois de perder o título pro Inter, eu acho que a ressaca acabou, né, Dan. Exatamente, rapaz. Porque aí o técnico ia ficar pistola demais. Exatamente, você joga a sério, então vai ser todo mundo demitido daqui a um mês. Exato. E começa o segundo tempo aqui no Serra Dourada. Olha o toque errado ali, que confusão. Zé Rafael pensou demais e perdeu a bola. Herdeu a bola, olha o Coelho, já lançou o Gabigol. Gabigol pensou, esperou o cara parar, vou passar. Olha o Pará, vem, passou bonito. Tocou bonito lá na frente o Gabigol. Olha o Gabigol, tá vindo. Olha o Gabigol, vem, voltou. Rascaeta. Gol. Do Flamengo. A Rascaeta, camisa aqui, que mandou pro fundo da rede. O Demito, segundo Dan. Confira comigo no replay. Depois do Pará ter lançado pro Gabigol, Gabigol esperou o goleiro sair do gol. E tocou pro Rascaeta, só mandar pro fundo da rede. Agora, indo pra cá. Flamengo 4, Monarca 0, Dan. É o que eu sempre digo. O Rasca, Arrasca, 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 Armito, segundo Dan. Sim. Joga muito. Exatamente, 51 minutos, já virou goleada, já tá 4 a 0. Olha o Everton Ribeiro, tá vindo, lançamento, a gente pro Gabigol. Olha o Gabigol, tá vindo. Olha o Gabigol, vai meter mais um, vai meter mais um. Não, meteu. O goleiro jogou pra escanteio. Escanteio para o time do Flamengo. Que merda é esse, meteu, velho. É, quase meteu o gol, rapaz. Ah. Olha a mente do Dan, poluída. Olha o Everton Ribeiro, cruzamento na área. Gabigol não conseguiu cabecear a bola com fusão e a bola ficou com o Lazal. Aí o rapaz, 59 minutos de jogo, já tá 4 a 0. O Gabigol tá pedindo lá na frente, ele recebeu. Eu acho que ele tá impedido, o juiz não deu nada. Olha o Gabigol tá vindo, chutou, pra fora. Que que é isso, Dan? Meu Deus do céu, cara. É pra levar as bolsas cabelo. Ele tentou tirar do goleiro, mas tirou até do atrapa, tirou de tudo. Tirou de tudo, Dan. Olha o Kiswan aqui, vindo com a bola aqui, pistola, irmão. Kiswan, lançamento do pôr do Suan. Na trave. E o juizão, o juizão, eu acho que deu escanteio pros cara, hein. Acho que deu escanteio pros Bonagas, hein. Não, deu tiro de meta. Pensei que o João Alves tinha, na batida com a mão ali, ele tava puto, tá vindo o Diego Alves, mas passou. É, a grandeza, a grandeza, a grandeza. Olha o Gabigol aqui, quase recuperou. Olha o Gabigol, tá vindo. Jogou pra esquerda, jogou pra direita. Olha o Gabigol, chegou o goleiro. É isso, Gabigol. Olha que o Gabigol quase conseguiu recuperar a bola e o goleirão ficou com ela. Rapaz, esse Gabigol tá perdendo o gol atrás do outro, Dan. Conseguiu. Conseguiu. Olha o Bruno Henrique tá vindo. Bonito. Bruno Henrique, tá vindo. Lançou pro Gabigol. Gabigol passou. Deixou pra esquerda. Chutou. Goleiro esplamou. É da do Ribeiro. O chuteiro. O chutei a bola foi pra fora. Tiro de meta pro goleirão aí, que eu não sei falar o nome do cara, porque eu não sei quem é. Pum, chute, chute aí. Substituição no Flamengo. Saiu a rascaeta e Bruno Henrique entrou o Berrinho e o Diego, Dan. É isso aí, rapaz. Tinha que substituir. Lançamento para frente, Orlando Berrinho pegou a bola, olha o Diego pegou, matei, termina o jogo. Flamengo 4, Munaga 0, Dan. E aí, Dan? Postei do Flamengo, né, depois que fez o gol, acordou. Depois que quase tomou o gol do Rodrigo Caio lá, que tirou em cima da linha. Também, né? Mas é isso aí, bom resultado pro Flamengo, espero que continue assim no campeonato. Vambora para o segundo jogo da Libertadores. Resultados dessa fase até agora foi Colo Colo 0x0 Clube Nacional, o Pinharol empatou a Hongo Racing Clube, Atlético Torque, não sei qual é, ganhou da Laú de 3x0, independente ganhou de 1x0 do Deportivo Esporte, Atlético Tucumã ganhou de 3x0 do Atlético River Plate, esse do nosso grupo, o San Luis ganhou de 3x0 do Universitário, o Palmeiras empatou 0x0 com o Esporte Cristal, o Vasco meteu 3x0 no Clube Guarani, o Cruzeiro meteu 3x0 no Bolívar, Corinthians ganhou de 1x0 do Alianza Lima. Boca Juniors ganhou de 1x0 do Bilonarios, Atlético Nacional 0x0 com Jorge Wisman, River Plate 3x0 no Tetus Deistrondes, Júnior de Barranquilha 1x0 no Serro Potênio e Grêmio 4x0 no Deportivo Independente da Ovalia. Eita. Com isso nós conseguimos, nós estamos em 1º no grupo com 2 vitórias e com 6 pontos em 2º no Atlético Tucumã que a gente ganhou de 1x0 no Maracanã, Atlético River Plate com o Monagas em último dano. Olha só, o São Paulo quer 37 bilhões pelo Dourado, ele vale 54 milhões. Eu acho que vale a pena. A gente já tá com 49 milhões. É, vou aceitar. Dourado vai pro São Paulo, tá? A gente foi pra 86 milhões agora. Tem que ter dinheiro pra contratar o Rafinha, o que luta quer e que o Rafinha venha de verdade pra cá também. Se que se liga no velho detonado, o 2º jogo de hoje pela Libertadores no Maracanã contra o Atlético Tucumã, Tucumã não, o Atlético River Plate, cara, mas tô muito louco. Começa a partida aqui no Maracanã. Vamos lá que já tá o René com a bola aqui, pistola, irmão, mata indo. Olha o Bruner Henrique puto da vida. Olha o Bruner Henrique lançou lá na frente o Gabigol. Gabigol pensou, voltou, tá vindo. Olha o Gabigol, cruzamento na área, arrasta e caíta, passou direto por ele, tira a zaga do Atlético River Plate de lá. Do pancadão pra frente, Gabigol cabeçou ali, errado ali, uma boa, né, ficou com o Everton Ribeiro. Olha o Everton Ribeiro tá vindo, olha o Everton Ribeiro no lançamento na frente pro Gabigol. Gabigol chutou e o joelheirão mandou pra ele descanteio. Escanteio para o Flamengo. Everton Ribeiro vai bater aqui o escanteio, olha o cruzamento, Gabigol tira a zaga de lá. Olha o Pará, matou no peito, ficou pro Cuejá, Cuejá veio, voltou pro René. Olha o René chutou, a bola desviou e ficou com o Camacho. Frente o Arrascaeta, olha o Arrascaeta tá vindo, olha o Arrascaeta, tá vindo, pensou, tá vindo, passou por um, veio, chutou. Goleirão, o Camacho mandou pra escanteio. Escanteio para o Flamengo. Olha o Everton Ribeiro, o que que ele vai fazer o Everton Ribeiro aí, rapaz? Olha o Everton Ribeiro tá vindo, olha o cruzamento. Tira a zaga de lá do Atlético River Plate. Olha o Pará tá vindo, tô com o Everton Ribeiro, o cruzamento na área do Gabigol, tira a zaga de lá. Olha a cruzinha, foi pro Gabigol. Gabigol tá vindo, esperando o cara passar, ele passou. Olha o Bruno Henrique tá vindo, olha o Bruno Henrique, olha o Bruno Henrique, olha o Bruno Henrique, espalma o goleiro e tira a zaga de lá. Olha, já, olha pra bato, vou vendo o time do Flamengo. Olha a cabeçada dali, Diego Alves pegou a bola e mandou pancadão pra frente. Gabigol matou no peito, cabeçou lá na frente pra Rasketa. Olha a Rasketa tá vindo, olha a Rasketa, olha a Rasketa, Rasketa, tá vindo, devolveu. Bruno Henrique tá sem goleiro. Gol do Flamengo, Bruno Henrique, camisa 17, mandou pro fundo da rede. O Speedwonder, morego pra mim, opa Speedwonder. Depois da cabeçada ali do Gabigol, Rasketa ficou cara a cara goleiro. Ele foi esperto, esperou o Bruno Henrique chegar, ele só tocou, tirou do goleiro, tirou de todo mundo e mandou pro fundo da rede. Ah, agora do placar, Flamengo 1, Atlético River Plate 0 e o Dan sumiu de vez. Everton Ribeiro vai bater aqui o escanteio novamente, olha o cruzamento. O Cueja atirou, olha o Bruno Henrique chutou, a bola voltou, olha o Pará chutou. Goleirão! Que defesa do Camacho! Essa merece o replay. Olha a pancada do Pará! E ele pegou! Tô falando, Velebe. O que, rapaz? Falei pra você. Duas que era de 10 de uma atrás da outra. Ih, rapaz, vai dar merda isso daí, rapaz. Olha o Everton Ribeiro, cruzamento na área, tira a saga de lá, o Pará vai tentar fazer alguma coisa. Pará matou no peito, tocou pro Cueja. Olha o Cueja tá vindo, tocou pro Bruno Henrique, que não conseguiu pegar. 34 minutos de jogo, tá 1x0 o Flamengo, Dan. Cooperou. Olha o Everton Ribeiro tá vindo. Olha o Everton Ribeiro, tá vindo, voltou pro Gabigol, chutou. Goleirão! Mandou pra escanteio. Escanteio para o Flamengo. Só dá Flamengo o jogo, Dan. É, rapaz, acabei de vir agora. Voltar agora e só dá Flamengo. Exatamente, olha o Everton Ribeiro, cabeçou, olha o Gabigol, cabeçou meio estranho e tira a saga de lá. Caiu, tira a bola de lá. Vai terminar o primeiro tempo, olha o Gabigol, pensou, tocou pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro veio e lançou lá na frente, a bola desviou e o juizão acabou o jogo de sacanagem. Porque a bola ia ficar com o Gabigol na cara do gole. Que isso, rapaz. Opa. E termina o primeiro tempo, 1x0 o Flamengo, Dan. É, rapaz, Flamengo parece que mereceu, né, 1x0 no primeiro tempo. Mereceu, rapaz. Sordeu o Flamengo o jogo, então os caras não chutaram uma bola no gol. Então é isso aí, tá, mereceu. Opa. Começa o segundo tempo aqui no Maracanã. Olha o chute pra frente, Baltasar tocou pro Remacha. Remacha para a Fragni. Olha, Remacha, certo. Olha o contra-ataque dos times dos caras. Olha os caras chegando ali. Olha o Obilos, tá vindo. Obilos, Obilos e o Diego. Olha o Diego Alves. Pegou a bola do pé do atacante, do Atlético no River Plate. Olha o toque sensacional pro Bruneric. Olha o Bruneric. Faz o Bruneric, não fez. Que que é isso, Dan? Olha isso, sem tudo certo. Era só ele meter pro fundo da rede. Mas não conseguiu. E o Dan já sumiu porque a luz caiu na casa dele de novo. Caiu, Dan. Opa, voltou, Dan. Tocou ali pro cara, confusão ali. Bruneric mandou pra frente. Olha o Gabigol tocou pra Rasqueta. E a gente também lançou na frente o Everton Ribeiro. Olha o Everton Ribeiro. Olha o Everton Ribeiro. Chutou. Gol. Do Flamengo. Everton Ribeiro, camisa 7, mandou pro fundo da rede. Confira comigo no replay. Depois do toque do Bruneric ali, Gabigol mandou as primeiras pro Rasqueta. Rasqueta lançou bonito o Everton Ribeiro. O Ribeiro só escolheu o canto e mandou pro fundo da rede. Agora no placar. Flamengo 2. Atlético River Plate 0, Dan. É, rapaz. Golaço do Flamengo. Boa troca de passes aí. Mereceu o segundo gol, Flamengo. O Bruno Henrique aqui. Olha o Zé Rafael. Voltou lá no fecho do Gabigol. Gabigol voltou pro Everton Ribeiro. É, Everton Ribeiro. Tiro, chutou e a bola foi pra fora. Tiro de meta. Eu quero falar uma coisa, velho. Tiro de meta pro Camacho bater. Pode falar, Dan. E o jogo tá 2x0 pro Flamengo. Mas se o time tivesse feito aquele gol ali, o jogo teria mudado, hein? Porque o Diego Alves fez uma defesaça, rapaz. Foi exatamente no pé do cara, rapaz. Exatamente. Opa. Olha o paraquique recuperou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pensou, tá vindo. Olha o Bruno Henrique. Lançou lá na frente o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tá vindo. Voltou lá pro Bruno Henrique. Olha o Bruno Henrique na trave. Que que é isso, Dan? Olha o Gabigol voltou pro Bruno Henrique. Gol do Flamengo. Bruno Henrique meteu seu segundo gol. Confira comigo no replay. Depois do toque bonito ali do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique chutou na trave. O Gabigol pegou a bola, pensou, devolveu pra ele. Que ele só escondeu o canto e mandou pro fundo da rede ir. Agora no placar. Flamengo 3. Atlético River Plate 0. É, mas a bola ainda pegou no zagueirão ali antes de entrar, hein? Por isso que matou o goleiro, rapaz. Eu não tinha percebido isso. Opa. 79 minutos de jogo. Olha o Gabigol tá vindo. Que pistola. Mas tá vindo porque ele só fez um até hoje. Eu acho que ele não fez nenhum. Não lembro agora. Não lembro se ele fez gol hoje ou não. Olha o cruzamento para. Olha o Bruno Henrique. Que golaço. Gol. Do Flamengo. Do Flamengo. Bruno Henrique fez seu hat-trick. Meteu o terceiro gol dele. Confira comigo no replay. Depois do Gabigol ter pegado a bola que ele pensou, falei, vou tocar pro Bruno Henrique e tá metendo gol atrás do outro. Ele foi, deu um lançamento pra ele e matou no peito e mandou pro fundo da rede. Ah, agora no placar. Flamengo 4. Atlético River Plate 0. É, rapaz, golaço do Bruno Henrique e tô falando pra você. Acho que foi um dos gols mais bonitos do Flamengo nesse campeonato todo aí, hein? Exatamente, rapaz. Teve um gol que o... Não, teve um gol mais bonito que esse, rapaz. O Gabigol fez um gol de voleio dentro da área já. Ah, rapaz. Foi contra o Havaí pela Copa do Brasil, rapaz. Sim, rapaz. Eu não tava lembrado. Exatamente, rapaz. Cada um pra frente. Olha, Bruno Henrique matou no peito ou com o Gabigol. O Gabigol devolveu pra ele. Olha o toque sensacional. Olha o Gabigol, tá vindo o puto da vida, mas tá vindo. O Gabigol não é o Bruno Henrique, eu tô confundindo até os nomes. Olha o Bruno Henrique, quase saiu, o Cavalo voltou pro Gabigol. O Gabigol tocou lá pra frente e não entendi nada. Sabe por quê? Porque eu apertei o botão errado, apertei o de chute, apertei o triângulo. Mas termina o jogo. Flamengo 4. Atlético River Plate 0. Olha o cara do jogo aí, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique meteu 3 gols hoje. Beijou até a bola para o Henrique aí, rapaz. E o Dan quer falar nada não? Sumiu, deve ter acabado a luz lá na casa dele. Não, rapaz, eu quero falar sim, quero dizer que o Flamengo foi indigno a vitória, né? Exatamente. O Bruno Henrique jogou o filho do Fido aí, um dos melhores jogadores dentro de campo. E o moleque tá brilhando. Vamos que vamos, Flamengo, 3 vitórias em 3 jogos, é isso aí. 3 vitórias em 3 jogos na Libertadores, rapaz. Exatamente. Vamos lá, vou falar só dos times brasileiros. O Flamengo meteu 4 a 0 no River Plate. Palmeiras ganhou de 1 a 0 do San Luis. Do nosso grupo, o Monagas ganhou de 4 a 1 do Atlético Tucumã. Lembrando que a gente só ganhou de 1 a 0 do Tucumã com o time em reserva. E o Monagas ganhou de 4 a 1 deles. O Cruzeiro meteu 2 a 0 no Vasco. E o Corinthians empatou 0 a 0 com o Milionários. E o Grêmio empatou 2 a 2 com o Júnior Barranquilha, rapaz. Com isso a gente continua em primeiro lugar com 9 pontos, 3 vitórias, 100% com 9 gols feitos. Segundo tá o Monagas agora. E terceiro o Atlético Tucumã e o Atlético River Plate em último com 1 pontinho só. Vamos ver os outros grupos, cadê o grupo que tem a brasileiro? Cadê? Aqui o grupo 4, o Palmeiras tá em segundo com 5 pontos aqui ainda. O grupo 5 tá os dois brasileiros lá em cima. O Cruzeiro com 9, 100% e o Vasco em segundo com 6, Dan. E o Corinthians aqui tá em terceiro lugar com 4 pontos, hein? Esse qual é o risco de sair o Corinthians, hein? E o Grêmio tá em segundo com 5. Aqui se eu ver o 1, o mês acabou. O Flamengo já ganhou do Tucumã. O Interacional empatou 1 a 1 no primeiro jogo da ida da final. O jogo de volta o Inter ganhou de 2 a 1. A gente meteu 4 a 0 no Monagas e 4 a 0 no Atlético River Plate. Rascaeta meteu 3 gols. Brunenrique 3 gols. O F2 Ribeiro 2. Carbigo deu 3 assistências. Rascaeta 2. O Diego 1. Já se viu isso? O melhor jogador foi o Vitinho. 7.5. No último jogo agora? Não, tu somando o mês inteiro. Ah, sim. E nada sobre a negociação lá. O Bahia não respondeu, não falou nada. Vai, vai, vai pra lá. Cadê? Acho que é onde que eu vi a negociação. Acho que isso... Até porque... Ah, é aqui, ó. Transferência completa em andamento. E pra isso é uma nova missão aqui. Vencer a primeira partida do Brasileirão, rapaz. E sim, o Brasileirão vai começar agora. A gente vai estrear contra o Atlético Paranaense. Mas depois tem no meio, tipo, na quarta-feira. O Atlético Paranaense, sábado ou domingo. Na quarta, o Atlético River Plate para o Libertadores. Pois o Havaí, pois clássico contra o Botafogo. O Chapecoense. Outro aqui, o jogo contra o Monagas. Cruzeiro. Clássico contra o Vasco. Santos, Inter. E aqui, o Atlético, o Tucumano. A rodada do... Da Libertadores ainda tem muito jogo ainda pra acabar a fase de grupos. E aqui, a oitava de final. Que provavelmente a gente deve conseguir passar. Então, Dan, se despede aí que esse vídeo fica por aqui, Dan. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo. Deixa teu like. Compartilha. E se inscreve no canal. Se quer ir aqui de Paracanã. Até o próximo vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.